Oi, oi turminha! E hoje nós vamos brincar com o pop-up do PJ Masks, heróis de pijamas e o show da luna! Amarelo em inglês é yellow! Tchau corujita! Uau! Olha só a corujita! A máscara dela parece mesmo de uma coruja, toda vermelha! Os olhos dela também são vermelhos! O que será que tem aqui dentro? E nós temos a garota lunar! Ela também é do PJ Masks, mas ela é uma vilã! E olha só, se a gente apertar a cabecinha aqui do lado, ela acende! É uma lanterninha! Pisca, pisca, pisca! Que legal! Azul em inglês é blue! Tchau menino lagartixo! O menino lagartixo é verde e ele tem escamas na cabeça! Olha só que legal! Todo o corpinho dele é cheio de escamas! Vamos ver o que ele trouxe pra gente! Um cavalinho do My Little Pony! Olha só! Ela é toda rosinha! Colorida! Que fofa! Eu adorei! Quem aí gosta do My Little Pony? Rosa em inglês é pink! Tchau menino gato! Olha só como é! A máscara do menino gato! O Catboy! Ela é toda azul! E tem umas rajadas mais claras aqui! Bem legal, não é? E nós tiramos o Nemo! Peixinho Nemo! Ele é todo listrado! É um peixe palhaço! E ele vai nadar! Continuíada! Continuíada! Verde em inglês é green! Tchau Luna! Olha só! É a cabecinha da Luna! Do show da Luna! Quem aí gosta dela? E a Luna trouxe pra gente um troll! Uau! Ele é todo verde e brilhante! Olha só o cabelão dele! Está todo bagunçado! Pronto! Assim está melhor! Alguém de casa sabe o nome dele? Deixem aqui nos comentários! Um beijo e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!